Bom, vamos logo anunciar o próximo convidado, ele que é produtor da Rádio Digital Samba, meu parceiro, tem um nome difícil, muitos acham que ele é japonês, mas não, é brasileiro mesmo, Katsuo Torres, meu parceiro. Valeu, gente. Que vontade aí, irmão, pra cantar. Obrigado. Vou mostrar só a homenagem aí. Certo? Bora lá. Bora. Vou dar essa homenagem pro Pedrinho da Flor. Vou cantar um samba que ele fez pra dar. Bora lá? Bora. Tonto, viu? Dois. Um, dois, três. O amor que tinhas pra me dar. Faltou coragem pra dizer o que sentiu meu coração. Mas hoje falo pra você, tudo em forma de canção. Sem versos quero te dizer o que tomei decisão. Já não sabemos esconder as outras dentes da paixão. Por uma noite de prazer, eu passo de acreditar. A gente pode se perder e nunca mais se encontrar. Eu tenho medo de me entregar pra você. Medo. O meu coração vai descer. Sua bebida é demais. Seu dito me satisfaz. Seu dito me satisfaz. Se eu me entregar pra você. Eu vou perder a minha paz. Eu tenho medo. De me entregar pra você. Medo. O meu coração vai descer. Sua bebida é demais. Seu dito me satisfaz. Se eu me entregar pra você. Vou perder a minha paz. Quando eu te vi, enlouqueci. Tive vontade de te amar. No teu olhar eu pude ver. O amor que tinhas pra me dar. Falta o coragem pra dizer. O que sentiu meu coração. Mas hoje falo pra você. Tudo em forma de canção. Em versos quero te reger. Por que tomei decisão. Já não sabemos esconder. A força ardente da paixão. Por uma noite de trazer. Eu passo de acreditar. A gente pode se perder. E nunca mais se encontrar. Eu tenho medo. De me entregar pra você. Medo. O meu coração vai descer. Sua bebida é demais. Seu dito me satisfaz. Seu dito me satisfaz. Se eu me entregar pra você. Eu vou perder a minha paz. Eu tenho medo. De me entregar pra você. Medo. Medo. O meu coração vai descer. Sua bebida é demais. Seu dito me satisfaz. Seu dito me satisfaz. Se eu me entregar pra você. Vou perder minha paz. Seu dito me satisfaz. Se eu me entregar pra você. Vou perder minha paz. Se eu me entregar pra você. Vou perder minha paz. Valeu meu padrinho Pedrinho da Clube Um abraço Cadizu Torres Esse é o cara Obrigado a mim Você é louco